Ô mãe, eu sou o Tazã, olha! Menino, tu se estrupea! Fica tranquila que eu sei me espendurar, eu fui criado na selva com os goleiras! Sai daí, criatura! Fica relaxadeixo, apenas observe! Eu vou dar uma pirueta de argola frontal, ó! Epa, escorregou! Ai, não consigo subir! Ô mãe, me acorde aqui, me socorde! Eu vou cair! Meu Deus! Ui, no céu tem pão! Jeremy, dá um pouquinho dessa ração aí! Não, ontem quando eu pedi seu milho, você não me deu! É porque o milho tava ruim, foi pro seu próprio bem! Aham, a ração tá ruim também, ó! Mentira, deixa eu experimentar! Não, tá horrível! Coisa horrorosa, parece que eu tô comendo bosta de cabrito! Eu quero assim mesmo, vá! Me dê, papai! Sai daqui, tixeirado, cabeça de pica-pau! Não tá ruim nada, tá gostoso, mentiroso! Ah, eu vou contar pra mãe! Sai, cachorro quentinho! Se essa bola é minha, eu não quero brincar com você, não! Sai! Oxi, e se eu pegar essa bola e sair correndo? Se você tocar na minha bola... E aí, agora vai fazer o quê? Você é um otaro, rapaz! É você! E aí, o que que tá acontecendo aqui? Pronto, chegou o amiguinho dele agora pra defender! Cês formam um belo casal! Que belo casal o quê, meu irmão? Tá querendo levar um pó na cara? Parece uma galinha ciscando! Pivete, vá tomar no peida! Vá você! Tutu, venha! Junte-se o furacão da folha! Sharinga! Deixa ele comigo, Rock Lee! Beleza! Ei, não fuja não! Eu não vou perder meu tempo com um palhaço igual você! Repete isso de novo! Palhaço! Golpe dos três pratos de trigo pros três trigo e três! Assim não vale, você me pegou descosta! Jamais abaixa a guarda, Otário! Vou baixar a minha mão... Bruco Charles, pode vir! E fica aonde? Pode subir aqui, por favor! Ok! Venha! Pronto! Vamos começar com o aquecimento do caneco! Eita! E agora segura o tchan! Uai, misera! Tu vai arrancar minhas costas? Tá machucando? Não, tá gostoso! Ah, sim! Ui! Virei pandeiro, foi? Ai! O que foi? Você não tá gostando? Fala da lixos! Ah, então vamos continuar com o nosso aquecimento canecal, né? E agora segura! Pintada! Alguém me socunda! Eu vou morrer! Não pare não, miserável! É que tu fica gritando, eu acho que tá machucando! Não, eu faço isso de prazer mesmo! Quando o negócio tá bom, eu falo... Uou! Tu é engraçada, viu? Sim, mas deixa de conversa e senta a porrada, meu filho! Pra já! Iuuu! Misericórdia, eu fico com medo desses gritos! É iu, iu, uau, uau, que diabo é isso? Continue! Oh, beleza, olha das duas uma! Ou eu saio daqui novinha em folha ou salejada! Que ô, massagem bruta da misera! Comigo é assim, massagem...